O jogo do São Paulo, ganhou o Lucas, rolou pra Ferreirinha, dominou, pode devolver pra Lucas da Marca, no pênalti passou, vem Alisson, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DO SÃO PAULO NO BOLAMBI! PABLO MAIA GANHA NO MEIO, SOFRE A FALTA, O ÁRBITRO MANO A SEGUIMA NA FALTA, O LUCENA RENOMA O LANCE, ROLOU JOGADA PRA LUCAS, LUCAS DOMINA DENTRO DA GRANDE AREA, NUM ERRO DE SAIDA DE BOLA, POPO DO TIPO DO PALMARES NA COXINADA DO RILS, NUMA COXINADA TREMENDO DO RILS, GANHOU LUCAS, DEPOIS DA DIVIDIDA DO PABLO MAIA, ROLOU PRO FERREIRA, O FERREIRA VAI PARA A ÁREA DENTRO DELA DEU PÁ TRÁS PRO LUCAS, O LUCAS NÃO CONSEGUIU DOMINAR A BOLA PASSOU, MAS EI VEM O ALISSON, ELE CHAPA NO CANTO ESQUERDO, NO GOLEIRO VEVERTÃO, CHUTE RASTEIRO PRA FAZER O PRIMEIRO GOL DO SÃO PAULO NO JOGO, GOL EMOÇÃO MAIOR DO FUTEBOL, ESA EMOÇÃO, 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 ALISSON QUE VOCÊ PROPORCIONA A TORCIDA DO TRICOLOR!